Depois de toda essa zoeira, era hora de colocar a mão na massa e tentar quebrar o recorde do dia. Mas é 11 horas da noite, mais de 11 horas da noite. Não é uma loucura. Mas aí quem entra, sai em espanso, vai para dentro, vai ter que ter aqui, vai ter que ter certo. Essa aqui é uma lona de adolescência. Então, se a gente fez o cálculo direito, a espuma não vai transbordar. Mas caso transborde, essas lonas aqui não vão deixar que a espuma invada todo o quintal. A gente espera melhor, mas se prepara para o tempo. A solução de termino de catalizador vai ficar nessas três estruturas que a gente fez com a lona. Assim, na hora que encher a piscina, a gente só precisa cortar a lona para a solução ser despeitada. Ainda faltam uns sete minutos e as crianças já estão lá dentro loucas para sair. E o desafio é, a água está quente. E a gente não fez esses eficiências grandes do bastante, por isso não. A gente vai ter pouco tempo antes que comece a transbordar. E ainda tem que adicionar o sabão e depois o corante a limpeza. Ai, que cena horrível. Eu esfaqueando essa tinta vermelha. Eu acho que você é desmonetizado. Ok, agora adiciona o sabão. Não é isso que vai fazer as bolhas. O sabão não é fácil da reação. Uou! Como vocês podem ver... Aí, nós vamos aguardar uma ótima. Trinca e nós vamos cantando. Está tudo pronto. Três, dois, um... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.